Pre-pre-pare-pre-pare-pre-pare Abafite agora, o show vai começar Faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim Faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim Faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim E faz assim Ela tá de lá de minissal e a mim olhando daquele jeito E tá fazendo assim Faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim Faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim Faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim E faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim E faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim E faz assim, desce mostrando a tcheca pra mim Mas essa eu vou deixar pra próxima Porque é só Granada Se deixar eu vou lançar tudo, não pode Não pode, se deixar eu vou lançar tudo Né? 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 E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim Faz assim Eu vou que já tá no final por isso, viu? Mas já disse, já tá gravando aqui? Já disse, já tá gravando? É, é, é Então viaja Eu gosto é daquela tcheka Do peito siliconado Chega acabando com tudo De vestido e salto alto Tá olhando? Olhando pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim E faz assim Desce mostrando a tcheka pra mim Ela tá olhando, me encarando e faz assim, faz assim Desce mostrando a checa pra mim e faz assim Desce mostrando a checa pra mim e faz assim Desce mostrando a checa pra mim e faz assim Desce mostrando a checa pra mim e faz assim Desce mostrando a checa pra mim e faz assim